Música Nossa consultora de beleza está de volta Como é que foram as séries, Ana? Deu pra descansar? Deu, deu pra... Nos deixou órfãs É, uns dias eu... Fiquei lá... Mas não é muito bom se desligar, não é, Ana? Ah, mas é fundamental até pra higiene mental Com certeza E como pro corpo E pra gente voltar com força total, não é? Com tudo E, gente, hoje a pauta da Ana está super bacana Porque vocês sabem quais são os cuidados que a gente tem que ter Antes de ir pra praia? Pois é As pessoas perguntam, não é, Ana? E é sobre isso que nós vamos falar, claro Sempre com produtos Eudora que a gente ama e que sabe que eles têm uma super qualidade, não é? Excelente Eu amo a Eudora Eu? Não, eu sou suspeita, porque eu só uso a Eudora Eu amo O que é que temos hoje, Ana? O que eu queria falar, que eu percebi disso que tu trouxe, assim, né? As pessoas acham que, por exemplo, vão pra praia, pra piscina O que que precisa passar? Rosto, vamos falar do rosto Pega o protetor solar Sim, a gente já vai direto sobre o protetor solar Levanta de manhã, passa o protetor solar Passa uma água no rosto, obviamente Não, gente, não Não Os cuidados com a pele continuam os mesmos que tu faz o ano inteiro É No caso de Eudora, aqui, ó Levantou, lavou o rosto Lavou o rosto com a espuma micelar, né? Gente, isso aqui, eu vou dizer pra vocês É maravilhoso Sabe o que que é legal também? Isso é maravilhoso Porque assim, ó Eu só tinha ouvido falar em água micelar Não, essa espuma micelar, ó É um pump Isso aqui dura horrores, tá? E aí lava o rosto De manhã e de noite Eu uso, gente, quem quiser, né? Obviamente Essa escovinha aqui, porque limpa melhor os poros Ai, pra tirar também os... Os cantinhos Células mortas também, né? Limpa Bom Depois Aquela escovinha é o que? Pra que que? Essa aqui é uma esponjinha de silicone, ó Olha como é que ela é Aí tu faz aqui, ó Põe assim nos dedos Quando tu for usar o esfoliante, que é este aqui Ai, ela é a pra... Tu põe um pouquinho no esfoliante E movimentos circulares pra cima Eu adorei isso Ele estimula a produção de colágeno Muito legal O creme E essa esponja siliconada Passa uma olhada Ela é diferente Vá? Ó Ela é macia, mas ao mesmo tempo Sente que ela pegue, não é? Ela faz um trabalho Faz um trabalho Por isso que eu disse Fundamental Aí depois Lavou O dia que tem que esfoliar Cada um, ó Uma vez por semana Ou de dez em dez dias Depende da pele de cada um Claro Bom, vamos pro tônico, né? É um tônico micelar Antipoluição Que a gente chama Que se usa Até que eu trouxe umas compressinhas Pra dar uma dica pro pessoal Rapidinho, tá? Gente, quando for usar tônico O ideal pode ser Ou compressinha Ou gás Sim, não o algodão Nunca o algodão Porque o algodão Além de absorver todo o produto Tu perder produto Ele ainda Pode deixar resquícios assim Claro O objetivo do tônico é Tonificar Ou seja, fechar os poros Que estão muito abertos E outra dica Se quiser, bota um pouquinho Na geladeira Deixar ali na geladeira E ele fica mais Ajuda É mais eficiente Então, tonificou Aí Tá, então usamos esses dois Esses dois Antes de ir pra praia O micelar E o tônico É Que é micelar também É de poluição Esse aqui é o dia da esfoliação Que a gente falou Tá Que daí faz de Dez em dez dias Depende da pele Se a pele é oleosa Se é seca Se é misto Mas isso aqui, gente Na hora que a gente adquire com a Ana Ela orienta tudo direitinho É, de acordo com a pele de cada um Eu faço uma vez por semana Bom, aí vem esse produtinho Isso aqui é maravilhoso também, gente Isso serve Pode servir pra quem tem pele jovem Pode Agora, qual é o ideal? Quem tem mais marcas de expressão Né Sei lá Pô dos trinta Né E em diante É um É da minha neodermetagem Deudora Com tudo isso E ele tem um efeito que é Produzir mais colágeno E bloquear esses efeitos da idade Eles chamam Efeito antigravidade Que é uma tecnologia Que o grupo Boticário Patenteou É deles Pra quem não sabe A Ana fala Em grupo do Boticário Porque a Eudora É do grupo Boticário Exatamente Fez isso aqui Aí ok Vai escolher Ou o protetor solar Pra ir pra beira da pessoa Na praia Bronze esplêndulo Fator 50 Cor universal Ele tem uma corzinha Que já deixa a gente bronzeadinha É E além disso Ele tapa em perfeições Isso é muito show Muito show Olha que legal Gente E ele rente Ou O do neodermotage Que também é entidade Só que ele tem Uma corzinha Branco Sim Eu vou ter um pouquinho demais Pra vocês terem uma ideia Eu prefiro Pro inverno Talvez mais esse Mas dá pra usar Esse aqui gente Dá pra usar direto E daí tá pronta Pra enfrentar A praia Ou a piscina É E a noite Os cuidados São os mesmos Mas Aí Vem o creme da noite Né Que a ideia dele É regenerar A pele Né Sim Esse produto Inclusive É pra qualquer idade Esse aqui é rosto Pescoço e colo Rosto, pescoço e colo Sem nenhum problema Tá É isso aí gente Olha Só a noite Ana A gente estava assim Ó Precisando dessas dicas E se você quiser Que a Ana vá Na sua casa No seu trabalho Ela vai E além de todo Todos os produtos Que ela traz Ela dá uma consultoria Maravilhosa A consultoria Não tem custo nenhum E eu acho que O importante é isso É a gente saber Aproveitar Todo o produto Não é? Exatamente Saber como usar Não é Ana? E tirar o melhor dele Se não gasta Um dinheiro É isso aí E usa um produto De maneira equivocada Então ó Liga já Porque beleza É com a Eudora Beleza com saúde É com a Eudora E a Eudora é com a Ana E a Eudora é com a Ana E a Eudora é com a Ana